Música Fala galera do Android Game, é quem fala com vocês é o Robson, galera começando aqui mais um vídeo do canal E mano, hoje eu trouxe pra vocês mais um vídeo em relação ao COD Porém galera, se liga, não sei se todo mundo ganhou, mas eu creio que sim Eu recebi uma mensagem aqui da galera do COD, né, que desenvolve o jogo Me presenteando com 5.000 CP, que no caso são umas moedas que são compráveis dentro do jogo Aquelas moedas como se fosse o C lá no PUBG, tá ligado? Então, eu decidi galera, fazer um vídeo comprando o Royale Pass Premium aqui do COD Pra mostrar pra vocês se vale a pena, o que que ganha Na verdade aqui já dá pra vocês verem o que que ganha Porém eu quero mostrar comprando pra vocês, vendo tudo em primeira mão, digamos assim Até porque o jogo foi lançado ontem em beta lá na Índia, então eu creio que nem todo mundo fez isso Eu acho que é viável fazer pra mostrar pra vocês como é que funciona Eu vou comprar aqui o de 2.000 Será que vai? Pô, foi Aí sim Ganhei um personagem, o Ghost Ganhei, maluco, olha a skin da M4 que eu ganhei É M4? Eu acho que sim É, maluco, skin verdona da M4 GG Ganhei skin, maluco, se liga nessa skin da Faca, maluco Muito, muito linda A skin da Granada também Ganhei um monte de coisa, velho Skin de Granada pra lá, skin de Granada pra cá Skin de Faca, outra skin de Faca Meu amigo, quero mais Skin de Flashbang, delícia Ó, skin de Mochila Mas eu acho que só serve pro Battle Royale Outra skin de Granada Maluco, mais skin Assim eu não resisto Aqui é do Lança Chamas, né? Skin do Lança Chamas, é Lança Chamas? Pior que eu nem sei, eu acho que não Ou é, não sei Mas cara, é skin pra cacete Isso porque eu comprei o RP só uma vez, maluco Isso só porque Ué Eu já fui pro level 31, maluco, de RP Agora eu entendi Agora eu entendi Automaticamente eu já fui pra esse level Não sei porquê Talvez porque essas experiências tudo aqui É o necessário pra poder chegar já no level 30 Mano, muito da hora Deixa eu ver aqui É... Na loja Na loja o que? No meu inventário Você tem como já selecionar as skins e tal Ah, tem como selecionar GG Deixa eu ver Botar... Ah, não posso botar a mira Equipe Beleza A faca Já posso alterar Botar essa É óbvio, né? Bonita pra cacete E... Eu acho que só Ah, galera Eu acho que eu não mostrei pra vocês não Mas se liga, ó Esse aqui É o layout Do Battle Royale, tá? Quando vocês forem jogar o Battle Royale Que tiver liberado Esse aqui vai ser o layout Mostrando A arma A carro Skin do personagem Paraquedas O que tiver de mostrar Vai aparecer aqui Eu não mostrei antes Só que agora Além disso Eu vou comprar também É... RP o que? Eu vou gastar esse resto Desse dinheiro aqui que eu tenho Agora eu só não sei Quais skins que eu vou comprar Porque tipo Essa skin aqui da AK É linda Porém Eu não tenho AK liberada Será que libera se eu comprar? Não sei Mas eu espero que libere Porque eu tô pensando muito em comprar ela Porque ela é muito linda, velho Ó Essa skin também Pra sniper é bonita Porém Não tanto Deixa eu ver Eu vou comprar essa skin da AK Mesmo que não esteja liberado Vou comprar assim mesmo Na amarela é muito linda, velho Meio que preta Branca Com detalhes dourados Deixa eu aumentar o volume aqui pra vocês Não tem som nenhum O efeito De compra Mas beleza Deixa eu ver aqui O que eu posso comprar mais Ó Tem outra AK Só que eu não vou comprar Muitas skins de arma repetida Eu quero comprar de arma diferente Pra gente ter Uma diversidade Tá ligado? Ó Deixa eu ver essa skin aqui Ó É da hora Pra sniper Vou comprar também Não quero nem saber Aproveitar que O jogo me deu Me deu dinheiro de graça Tem que gastar mesmo E melhor que isso Gravar gastando Aí que é da hora Deixa eu ver 775 É pra equipar Equipei né Eu acho que sim Ah dá sim Mano Agora sim Já vou jogar com minha AK Bola dona Que é de lei Vou entrar na parte daqui E já volto Galera Galera entrei na parte daqui E mano Se liga como é bonita Essa skin da AK Maloco Ela refletindo aqui na No sol Aqui do mapa É incrível velho Incrível mesmo Deixa eu ver a skin da faca também Olha como é a skin da faca Pena que não tem como Analisar a skin melhor Tá ligado? Como tem lá no COD Ou no COD o que? Como tem no No CS Ah mano Já tinha levado pra caramba Pô Só tava testando Só tava querendo ver a arma E vem o safado aqui Aproveitar Mas beleza Agora vamos Agora vamos jogar Agora vamos matar esse safado Vem cá vem Não vai fugir assim não Não vai fugir assim não É graça Poxa Aí o cara vai vir aqui E vai me matar Aqui mesmo Aqui na frente Se liga Ou não né Ó o amiguinho morreu Ah mano Um ping velho É muito perto Fute mais Fute mais Eu estou morto Infelizmente, pra mim e pra vocês, não tá encontrando partida no modo de deathmatch, cara. Não tá encontrando. Só tá encontrando no modo frontline, tá ligado? Por isso que eu tô aqui. Mano, os efeitos de faísca, tá ligado? Quando o tiro bate no ferro... Meu amigo, não tem pra ninguém não, velho. Aí eu pinei que sei. Aí eu tô pinando um legal, hein? A arma já tá sem mira. Aí eu começo a pinar de um jeito, aí é tenso. Mas beleza. Deixa eu aumentar o volante um pouco mais, hein? Agora tá delícia. Será que essa HE vai ser cirúrgica? Meu amigo! Isso é HE cirúrgica, rapaz. Isso é HE cirúrgica. Opa, ó. O cara passou aqui, só que... Ué! Olha o tiro, mano. Não tá pegando no cara, mano. Que isso, cara? Ah, o jogo tá reconectando. Nem ferrando, mano. Não faz isso comigo, não. É, galera. Infelizmente, como vocês viram, o servidor do jogo caiu na hora que eu tava jogando. Infelizmente, o jogo tá off até agora. Tipo, eu acredito que é porque lá na Índia já esteja mais de meia-noite. E talvez os servidores do COD fechem a meia-noite pra poder reabrir ao meio-dia, talvez, ou pela manhã. Mas no horário lá da Índia, tá, galera? Eu sei que ainda não é meia-noite aqui no Brasil. Mas na Índia já é de madrugada. Então, talvez os servidores estejam fechados pra manutenção ou algo do tipo. Mas já deu pra vocês verem aí como é que funciona o passe de batalha no jogo. E vocês já podem tirar suas conclusões. Se vale a pena ou não. Ou melhor, se vale a pena ou não na beta, né? Porque a gente não sabe se o Royale Pays, ou melhor, se o passe de batalha vai permanecer assim quando o jogo for lançado globalmente. Mas é isso. Esse foi mais um vídeo do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal caso não seja inscrito. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!